Vamos praticar adicionando números que envolvem centésimas. Parem o vídeo e vejam se conseguem adicionar estes dois números. Tentem perceber o que é que obtenhem. Ok, vamos agora trabalhar nisto juntos. Existem muitas formas diferentes de adicionar números decimais. E vamos aprender de forma mais sistemática, formas mais rápidas de o fazer no futuro. Mas iremos ver agora algumas formas que o meu cérebro poderá pensar sobre isto. Uma forma de pensarmos nisto é, podemos dizer que isto é 53 centésimas. Também podemos ler isto como 5 décimas e 3 centésimas ou 53 centésimas. Então, podemos dizer que isto é 53 centésimas. 53 centésimas. E a isso vamos adicionar 42 centésimas. Se tivermos 53 de alguma coisa e adicionarmos 42 dessa mesma coisa, o que é que vamos obter? Bom, quanto é 53 mais 42? Na minha cabeça digo, bom, 50 mais 40 é 90. E 3 mais 2 é 5. Será igual a 95 centésimas. 95 centésimas. E se quiséssemos escrever aquilo como um número puro? Digamos assim, poderíamos escrever como igual a 0,95. Que poderíamos escrever como sendo 95 centésimas. Ou 9 décimas e 5 centésimas. Agora, a outra forma de que podíamos ter pensado sobre isto é que podíamos ter decomposto estes números. Podíamos ter decomposto estes números. Podíamos dizer que o primeiro é 5 décimas mais 3 centésimas. 5 décimas mais 3 centésimas. E o segundo número, podíamos reescrever como 4 décimas mais 2 centésimas. E depois, podíamos separadamente adicionar as décimas e depois as centésimas. Temos 5 décimas mais 4 décimas. Então, 5 décimas mais 4 décimas. E depois, podemos separadamente adicionar mais... Podemos separadamente adicionar as centésimas. 0,03, que são 3 centésimas, mais 2 centésimas. Então, 3 centésimas mais 2 centésimas. E o que é que obtemos? 5 décimas e 4 décimas. Fizemos isto nos vídeos anteriores. Se tivermos 5 de alguma coisa e adicionarmos 4 disso, isto será 9 décimas. Então, será 9 décimas. E depois, as 3 centésimas mais 2 centésimas. Isso será 5 centésimas. E depois, 9 décimas mais 5 centésimas serão... Serão 9 décimas e 5 centésimas. Que também podemos dizer como 95 centésimas. Vamos fazer outro exemplo. Um que tenha um pouco mais de enredo. Digamos que pretendo adicionar 68 centésimas a 33 centésimas. A 33 centésimas. Qual será o resultado? E, como sempre, parem o vídeo e tentem resolver o exercício. Bom, existem algumas formas de pensar sobre isto. Uma forma é, podemos separar as décimas e as centésimas. Isto é, de compor os números. Portanto, aliás, deixem-me mesmo fazer isto dessa forma. Podemos reescrever este primeiro número como 6 décimas mais 8 centésimas. Mais 8 centésimas. E o segundo número podemos escrever como 3 décimas mais 3 centésimas. Aliás, deixem-me fazer isto nesta outra cor, a laranja, para fazer mais sentido. Então, mais 3 décimas mais 3 centésimas. 3 décimas mais 3 centésimas. Então, se adicionar as décimas, se adicionar as 6 décimas às 3 décimas, deixem-me fazer isso. 6 décimas às 3 décimas. Vou escrever aqui cada passo. Eu sei que se estiverem a fazer isto nas vossas cabeças ou a fazer no papel, não iam necessariamente escrever todos os passos, mas eu vou fazê-lo. Então, 0,6 mais 0,3. 6 décimas mais 3 décimas. E, separadamente, vamos adicionar as centésimas. Vamos adicionar as centésimas. Ora, então, mais 8 centésimas mais 3 centésimas. 6 décimas mais 3 décimas, já fizemos isto em vídeos anteriores. Neste ponto já é bastante direto e, se não for o meu conselho, é que revejam alguns dos vídeos anteriores. Isto será igual a 9 décimas. Se tivermos 6 de alguma coisa e depois adicionar 3 dessa coisa, neste caso estamos a falar sobre décimas, vamos obter 9 dessa mesma coisa. Então, 9 décimas. E isto vai ser igual a quanto? Bom, podemos ver isto como 8 centésimas. Deixem-me escrever. 8 centésimas. 8 centésimas. Mais 3 centésimas. Mais 3 centésimas. Se tivermos 8 de alguma coisa e adicionarmos 3 de alguma coisa, vamos obter 11 dessa coisa. 11 centésimas. E como é que escrevemos 11 centésimas como um número decimal? Bom, uma forma de escrever isso, podemos ver isto apenas como 0,11. Isto é 11 centésimas. Muitas pessoas iriam ler isto como 11 centésimas. Ou podemos ver isto como uma igualdade de 10 centésimas, mais 1 centésima, mais 1 centésima. E já vão ver porque é que eu estou a falar disto assim. 10 centésimas aqui é uma décima. 10 centésimas é uma décima. Podemos ver isto como uma décima e uma centésima. Aliás, deixem-me trocar a cor. E quando adicionarmos tudo junto, o que é que obtemos? Obtemos 9 décimas, mais 1 décima, mais 1 décima, mais 1 centésima. Bom, isto agora vai ficar ainda mais interessante. Então, vamos ver. Deixem-me reescrever isto. Será 9 décimas e este 1, este 1 aqui, deixem-me escrevê-lo, mais 1 décima, mais aquela centésima que sobrou, mais 0,01. Então, a que é que isto será igual? 9 décimas e 1 décima? Isto será igual a 10 décimas. 10 décimas, que é a mesma coisa que uma unidade. Isto será apenas igual a 1. Será 1 mais 1 centésima. 1 mais 1 centésima. E acabamos. Tal como tenho referido, em futuros vídeos, iremos aprender formas mais rápidas de fazer isto. Talvez formas em que possamos fazer um pouco mais automaticamente. Mas é realmente importante pensarmos sobre o que é que aconteceu aqui. Fomos capazes de pensar. Ok, 11 centésimas é a mesma coisa que 1 décima e 1 centésima. E depois, pegando naquela décima e adicionando-a depois às 9 décimas que tínhamos aqui, dissemos, ei, é uma unidade. Está aqui. É realmente importante que tenham consciência daquilo antes de aprenderem os métodos mais rápidos. Tchau. 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 Obrigado.